E aí, família, como é que é? Vamos meter um clipão chave mesmo pra meter um hit lá na quebrada? Se achando de Juliette, só que é falsificada Com as meia na canela, tentando ser de quebrada Malandrão, 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 vai! Malandrão, 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 vai! Nas fotos tá agachado, com a mãozinha de arma Mas se ver a arma na frente, fica com as calça borrada Malandrão, 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 vai! Malandrão, 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 vai! Eu sou malandrão, Jão, então Eu sou da quebrada, se liga aí, vacilão Eu faço vários, corre, tá? Fica ligado Eu falo altas, gira, se liga, seu arrombado É vários, pode passar, que lá, pra colar Eu dou uns graus de moto e as mina quer vir me dar Pode perguntar, lá pros meus irmão Ou cala sua boca aí, meu pau na sua mão Tá fingindo ser bandido Mas não é porra nenhuma Todo folgado na escola Doido pra tomar uma surra Pros amigos tu não conta Que tu é fã de Anitta Nas festas desce e rebola É a rainha da pista Usa droga se mostrando Tá querendo se achar Mas se a mamãe te pega Vai te bater pra matar Fica falando em gíria Pra tentar se entumar Tome em quadro da polícia Português, volta a falar Agora eu vou te passar O fundamento Eu sou malandrão, mas não tenho envolvimento Tô só no talento De um fingimento Eu sou malandrão E não sou ao mesmo tempo Essa Juliet é tudo da falsa, tá? Mete várias roupas e não tenho como pagar Tá ligado, tá? Pode pá, fechadão Todo mês demônio vem buscar as prestações Não é, não é, não é, não é 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 Não é quebrado É assim Não sei, não é Não sei Tá Ai, descame, descame Não, essa parte do português Volta a falar, você não fez não Vai, bora Vai gravar, continua dançando, continua dançando Nossa senhora Uma coisa a dizer, o canal Quarto Nerd voltou E voltou, né? Exatamente E a gente voltou com o que? Não sei, não é o que que eu ia gravar lives Com, esqueci Com coisas Só sei de uma coisa Com vídeos, com vídeos Com vídeos Após mais de três meses sem postar vídeo O Quarto Nerd voltou E eu então nem fico, né? O Pedro faz quase dois anos que ele não posta vídeo Então se preparem que aí vem Preparem para o Quarto Nerd Move É Obrigado Obrigado Obrigado